Boa tarde a todas e todos que nos acompanham para o lançamento da revista Perseu, número 15, e também da versão online da nossa revista. E vamos iniciar o nosso debate de lançamento desta, que é uma atividade do nosso último exemplar, o exemplar de número 15 da revista Perseu, História, Memória e Política, que abordou um tema de grande relevância neste momento, que é a questão da judicialização e dos processos de justiça no Brasil. A revista Perseu é composta por um conjunto de documentos e também por diversos artigos que são escritos e já convidamos você que nos acompanha a ficar atento aos nossos editais e participar conosco da publicação desta revista da Fundação Perseu Abramo por meio do Centro de Memória Sérgio Barco de Holanda. Agradecemos aos nossos convidados, a doutora Edilene Lobo, que vem de Minas Gerais, ela que tem trabalhado muito a temática da democratização do processo judicial, seja na sua produção acadêmica, mas também na sua tese de doutorado, cujo título foi a democracia do processo jurisdicional eleitoral, e que gentilmente nos escreveu um artigo que faz parte do nosso conjunto, que é as raízes medievais do processo judicial brasileiro, no qual ela discorre muito bem sobre o discurso oficial político e o sistema de justiça, debatendo hoje de maneira tão necessária e com seu olhar crítico a respeito dessa temática do sistema de justiça brasileiro. E também contamos com a presença do doutor Luiz Moreira, que é doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, e que também tem atuado nas áreas de Direito, Filosofia, com ênfase em Direito na Filosofia do Direito e Teoria dos Estados. E que também compõe o nosso caderno de documentos desta edição, é um dos autores dos textos, que vai tratar também da judicialização da política, através de uma memória de 2009, e que tem um diálogo muito propício para esse momento que vivemos. Agradecemos a presença, a contribuição valiosa, e vamos iniciar o nosso debate a respeito dessa temática que é tão cara para o próprio debate da democracia hoje. Sintam-se à vontade, sintam-se acolhidos na instituição, e também contamos com a sua audiência, com a sua participação, em estar conosco assistindo esse debate até o final, que certamente é um momento oportuno de temas que hoje são tão quentes em nossa conjuntura. Doutora Edilene, no seu artigo você tem abordado de maneira muito clara essa questão do poder ativista do judiciário, e não como um ator fundamental para a defesa da democracia. Nesse sentido, nós gostaríamos de ouvi-la a respeito de quais são esses fatores que, no longo prazo, têm levado em conta as raízes do sistema de justiça brasileiro, possibilitaram, permitiram esse papel mais ativista do judiciário. Agradeço, boa tarde, cumprimento o doutor Luiz Moreira, meu amigo querido, um mestre maravilhoso nesses temas que estão sendo pontuados, em particular no tema de hoje. Mas eu faço uma abordagem sobre o assunto das raízes medievais do processo brasileiro, porque no momento em que nós tivemos anunciado, muito recentemente, com o Código de Processo Civil de que se estaria instalando no Brasil uma nova processualidade, me veio o desejo de refletir um pouco mais e de verificar se procederia. O Código de Processo Civil, quando publicado em 2015, muito festejado, muito divulgado por vários jornais, etc., parecia que traria para a realidade brasileira uma outra história, uma outra notícia do que até então se via. Então, eu comecei daí a fazer essa releitura e fiz uma retrospectiva, para verificar se, de fato, o CPC trazia uma nova realidade. E constatei, lamentavelmente, que não. Embora o novo CPC tenha sido produzido no momento da vida brasileira, que poderia ser classificado de democrático, ele, o Código, não é produto de um debate democrático. E um dos indicativos imediatos é que ele tem, inclusive, sobrenome. O Código de Processo Civil brasileiro atual é denominado de Código FUCS. Se ele tem um dono, já se pode indicar que a fonte dele, então, não é o produto do diálogo e da democracia brasileira. Então, partindo disso, eu fiz uma retrospectiva. Busquei os códigos anteriores e identifiquei que, mesmo no Brasil, temos o de 2015, antes dele era o Código de 1973, produzido em plena ditadura militar. Embora este tivesse um acumulado, um debate de mais de 10 anos, mas o Código de 73 foi produzido na ditadura militar. Antes dele, o Código de 1939, que foi o primeiro Código de Processo Civil no Brasil. E, ao fazer essa retrospectiva e, ao mesmo tempo, avaliar as constituições brasileiras ao longo desse tempo, pude constatar o seguinte. As raízes medievais do processo civil brasileiro, elas são fundas e permanecem. Só para se ter ideia, até 1939, quando é inaugurado o primeiro Código Nacional de Processo Civil Brasileiro, ainda vigia entre nós as ordenações filipinas de 1603. As regras processuais brasileiras, até 1939, eram produto de um documento dos portugueses, que, por sua vez, copiava o direito canônico de então e que vigiau entre nós por quase quatro séculos. Então, a partir daí, eu verifiquei o seguinte. Bom, em que momento há o corte na legislação brasileira e que nós poderíamos dizer que haveria um direito processual, por exemplo, genuinamente nosso, pátrio? Outra frustração, porque eu pude identificar também que os códigos brasileiros foram cópias aqui e acolá, seja de legislações estrangeiras, seja produto de profissionais de outros países que vieram ao Brasil, mas sempre não conseguir identificar o DNA dessas leis como um DNA democrático. Então, a legislação que regula a atividade judicial brasileira, a legislação processual, começa por aí, ela não é produto de um acumulado democrático, popular e com debate para os principais interessados. Então, o CPC de 2015, que seria essa nova ordem processual, eu também posso dizer que, embora com influência de profissionais do campo e algum debate, ele não foi um acumulado, uma construção com participação efetiva dos principais interessados. Quem é o interessado final, inicial e final de tudo isso? O cidadão. Em que medida ele participou da construção disso? Me parece que é uma medida muito limitada, se é que nós pudéssemos afirmar que houve uma participação direta dos cidadãos, por exemplo, na construção dessas leis que regem a atividade judicial brasileira. Então, esse é o primeiro ponto que eu registro. O modelo que ainda vigora entre nós é uma herança medieval. Esse modelo não poderia produzir mesmo coisas atuais, novas, interessantes, consonantes, aí sim, com um texto importante democrático, que é a Constituição de 1988. Então, eu começo tratando nesse aspecto, faço esse registro e digo que não há possibilidade de salvaguardar nenhuma função do Estado se ela não for legitimada pela intervenção popular, pela participação popular. Porque essa é a ideia. Para que que existe o Estado brasileiro e para que que existe toda a estrutura estatal? Para que o seu soberano, que é o povo, o cidadão, possa ter entregue a promessa de vida boa. Porque há uma promessa de vida boa inaugurada com essa Constituição. E que, em que medida isso é implementado e quem tem essa tarefa? Essa promessa de vida boa, destacada nas políticas públicas que a própria Constituição assinala, a cargo do executivo, produzidas pelo legislativo, elas são cumpridas pelo judiciário na medida em que não são aplicadas. Qual é o papel do judiciário, então, nesse modelo que parece ser o mais adequado? É o papel de fazer o título executivo, que chama Constituição, ser aplicado. Para fazer isso ser aplicado, ele tem um procedimento que a própria Constituição estabeleceu, que é o processo. E que tem como destinatário o cidadão. Quer dizer, no modelo constitucional atual, quem é o centro de gravidade da atividade estatal, inclusive do processo judicial? É o cidadão. Qual é o papel do juiz? O juiz aqui tem um papel de terceiro, que é garantidor do diálogo das partes interessadas nesse produto final, que é a decisão, mais um terceiro imparcial, que tem regras para cumprir. Quando ele escapa delas, e aí eu digo que esse é o demonstrativo do ativismo, quando ele escapa dessas regras pré-estabelecidas, ele, então, sai daquilo que é o que a Constituição admite para a sua função, e, a partir daí, ele cria onde não lhe é permitido. Um pouco isso, então, que eu comecei, tentei tratar nesse trabalho. E também o Luiz Moreira traz esse debate, especialmente num artigo, num documento que está publicado na revista Perseu, número 15, que verse esse lançamento, A Judicialização da Política, produzido também pelos nossos jornais. E convidamos você a conhecer também o caderno de documentos que está na nossa revista, e que tem temas importantes a respeito do processo da democracia e da justiça no Brasil. Você tem dito, Luiz Moreira, de maneira muito clara nesse artigo, que esse processo de interdição por meio do judiciário, ele precisa ser substituído por um processo que revigore a democracia, e que lhe restitua a tarefa de estabelecimento do futuro. Nas suas palavras, aos tribunais, compete a tarefa retrospectiva da manutenção daquilo que foi democraticamente deliberado. Por outro lado, e as instâncias políticas, a construção do que deve ser. Nesse sentido, e também dialogando com o que a doutora Edilene acaba de mencionar, nós gostaríamos de ouvi-lo um pouco sobre quais são as maneiras possíveis, reais, de uma pactuação democrática entre o legislativo e o judiciário. Ou, em outras palavras, como garantir que o legislativo cumpra seu papel de criador das leis e o judiciário de executor. Como você vê essa questão? O que você avalia que na nossa sociedade dificulta essa divisão dessas funções e as devidas aplicações? Muito obrigado pelo convite, Isabel. Eu queria cumprimentar a minha professora, a professora Edilene Lobo, e minha advogada. Eu vou tentar, Isabel, conectar a tua pergunta com a resposta da professora Edilene Lobo. A professora Edilene Lobo chama a atenção para um detalhe. Qual o detalhe? O Código de Processo Civil tem como o grande patrono Luiz Fux, o ministro do Supremo Tribunal Federal. O que é que quer dizer aqui? Que mesmo no processo legislativo, o poder legislativo, a Câmara e o Senado, eles abrem mão, em certa medida, das suas prerrogativas, atribuindo a tarefa de legislar ao Supremo Tribunal Federal. Não é por acaso que o Luiz Fux é o presidente da comissão do Código de Processo Civil. O que é que isso significa? Se nós entendermos que a Constituição de 88 é um documento datado, e como tal, essa Constituição precisa ser reformulada, revista, porque o que é que a Constituição de 88 realiza? Ela leva ao apogeu a jurisdição constitucional. Isto é, há um desapego, uma desconexão da decisão judicial. E é importante que você que nos ouve, que nos assiste, perceba a abrangência das questões que a professora Adilene Lobo suscita, que é entregar uma promessa, que foi esse ordenamento jurídico, que traria uma vida melhor para as pessoas. Isso era apenas uma bonita embalagem que trazia em seu conteúdo mais do mesmo, que é um arranjo institucional que alija as brasileiras e os brasileiros de uma vida boa. Então, o que é que nós temos? É preciso que o cidadão e a cidadã compreendam que o que se trata hoje, dessa questão que a doutora Adilene levanta tão bem, conectando com a sua pergunta, é que hoje o que vigora é um arbítrio judicial. Isto é, os juízes e o Ministério Público não decidem mais, tendem em vista um marco legal como parâmetro para a sua decisão. Esses parâmetros não mais existem e eles puseram no lugar as próprias vontades. Então, o que é que a Constituição de 88, de 1988, tem a ver com o Código Processo Civil publicado, promulgado em 2000, que entrou em vigor em 2015? O protagonismo judicial. Não é por acaso que o Código se assemelha ao ministro Luiz Fux. É porque é uma forma de expressão, doutora Adilene, já houve códigos no Brasil que também tinham outros nomes. Por exemplo, o Código Civil era o Código Beviláqua, de um jurista respeitado pela sociedade civil brasileira. Por que é que a sociedade civil brasileira cede lugar ao mando dos juízes? Porque nós temos em curso um processo de intervenção na ordem pública com o abandono de qualquer marco que signifique restrição de poderes dos juízes e dos tribunais. Nós estamos à beira de um personalismo judiciário. Não apenas de um personalismo judiciário. É praticamente a alienação da sociedade brasileira de qualquer forma de decisão. Porque esse processo, tão bem articulado que a professora Adilene fez menção, diz o seguinte, qual era o grande desafio, o grande desafio da sociedade brasileira pós-ditadura? Era estabelecer um conjunto de regras que tinha o povo, o cidadão, como razão de sua existência, e não a substituição do povo pelas castas. Em consequência disso, dialogando um pouco com essa temática, Adilene, você tem contribuído muito ao ressaltar a questão dos tribunais e como eles têm tratado, têm se comportado como legisladores de casos concretos, pautados pela ausência de diálogo e abrindo margens para a própria cristalização da violação desses direitos fundamentais, que você tem destacado muito como o ostracismo dos sujeitos no processo. A consequência direta dessa situação vai ser de que só o judiciário, ele exclusivamente, como esse ator de grande peso, pode decidir controvérsias. O que coloca em uma posição distinta. Como você avalia que nós podemos, de que maneira nós podemos contornar esse monopólio de jurisdição? Eu gostaria que você abordasse isso também nas diversas esferas, tanto da política, mas também desses conflitos cotidianos que você tem apontado. Claro. Aqui, nesse aspecto, é claro que o estudante mais iniciante do direito aprendeu, e a sociedade em geral também, que quem decide em definitividade controvérsias é o judiciário. Isso ficou cristalizado. A chamada jurisdição pública como monopólio do Estado ficou cristalizada de tal maneira que as pessoas associam justiça ao judiciário, quando na verdade não tem essa correlação imediata. A Constituição brasileira traz, e eu insisto sempre nesse ponto, que no inciso 35 do artigo 5º, lá está descrito que nenhuma lesão ou ameaça de lesão pode ser afastada da apreciação judicial. O que contém esse dispositivo? Contém um direito do cidadão de provocar o judiciário, quando ele, cidadão, entender que precisa de solucionar um conflito. Mas essa é a única via possível? A resposta que nós temos é não. Por que que essas outras vias possíveis, essas outras alternativas, não são tratadas de modo tão público? Sim, e aí há uma resposta também para isso. Quando nós falamos que há uma alternativa, aquele que é o detentor do poder, o marcador de lugar, ele perde poder, ele perde espaço. Então, nós observamos o seguinte. Primeiro, consolidou-se entre nós que só se acessa a justiça via judiciário. Essa ideia tem que ser quebrada. Acessar um sistema de justiça é também poder acessar o judiciário para decidir controvérsias específicas. Quais seriam as outras formas? E quais seriam os outros procedimentos, por exemplo? Então, nós temos exemplos para trazer aqui um deles. Há, por exemplo, no Nordeste do Brasil, em algumas escolas, sob coordenação de alguns profissionais do campo, a proposta chamada de justiça restaurativa. Como é que ela funciona? Os conflitos havidos, que poderiam ser levados ao judiciário, a própria comunidade os resolve. Para isso é preciso, claro, mais do que o direito, veja que isso não é uma implementação pelo direito. Aqui nós vamos falar também de um processo sociológico de construção da autonomia do ser. Porque quando eu digo que eu tenho um conflito e eu sou capaz de construir a solução daquele conflito com o outro, eu me empodero. Eu ganho autonomia. Para que eu, de posse da minha autonomia, busque a solução, eu preciso enxergar o outro. É por isso que eu falo sempre da proposta de alternatividade com alteridade. Quer dizer, eu tenho condições de solucionar aquela controvérsia se eu for capaz de travar diálogos com o outro, respeitando o outro, reconhecendo o outro ser também de direitos. Nesse ponto, veja você, nós retiramos do grande pai, do Estado, juiz, o poder sobre nós. Nós buscamos, por exemplo, nesse projeto de justiça restaurativa, a ideia que vítima e agressor, claro que acompanhados devidamente, construam respostas para o conflito. Construam, inclusive, a, por exemplo, o ressarcimento do dano. Às vezes as pessoas querem ouvir do outro que lhes agrediu um pedido de desculpas. Eu dou como exemplo, também para demonstrar essa frustração, às vezes as pessoas vivem anos a fio juntas, 20 anos juntos. E um belo dia resolvem romper uma relação de 20 anos e acham que um terceiro que não conhece nenhuma delas, que não sabe nada da sua própria história, vai achar uma solução que lhes atenda. Então, essa quimera construída, também pelo próprio judiciário, claro, essa quimera de que um terceiro, esse grande pai do Estado, o Estado juiz, vai solucionar todos os seus problemas e resolver todos os seus problemas e te entregar uma vida boa só porque ele existe, é outra quimera. Então, o que eu digo com a proposta de alternatividade? Nós temos que construir alternativas de resolução de controvérsias fora do judiciário. Já há algo na legislação brasileira. Eu lembro, por exemplo, que tem uma lei, a Lei 13.140, de 2015, que trata da proposta de mediação de conflitos envolvendo a administração pública e os cidadãos. O próprio Código de Processo Civil, naquelas passagens, o atual Código, naquelas passagens que eventualmente poderiam ser aproveitadas, traz a ideia de que conciliar deve ser a regra, ao invés de litigar. Quem estimula conciliação, estimula construção de diálogos. Então, é isso que eu quero dizer. Nós já temos alguns embriões no Brasil. Precisamos desenvolver mais. Claro que se trouxe, desde 1996, a arbitragem como a grande alternativa à atividade judicial e que serviria, inclusive, para desafogá-lo. Eu não trabalho com essa ideia, de que a construção de alternativas é para desafogar o judiciário. A minha proposta de construir alternativas é para implementar direitos fundamentais os cidadãos. É uma lógica, não é? Claro. É uma lógica nesse sentido. Então, digo, é possível criar essas alternativas, sem dúvida, mas jamais se pode renunciar à ideia de construir um processo dialogal. O terceiro imparcial que eu acabava de falar. O juiz deveria ser tratado como o terceiro imparcial garantidor de direitos fundamentais. Se não tem o juiz, poderia haver outra pessoa? Claro que poderia. É preciso pensar alternativas. Então, nós temos a arbitragem, eu dizia, mais utilizada para conflitos de origem, de natureza comercial, que envolve grandes corporações. As grandes corporações já trabalham fora do judiciário. Claro que eu não estou dizendo que a arbitragem solucionaria o problema dos conflitos, em geral, das pessoas comuns. Mas é para demonstrar que, quando se deseja, é possível construir essas alternativas. Pensando também nessa questão de alternativas e um pouco do que temos vivido, como que você vê, Luiz Moreira, essa questão de quais são as medidas que nós podemos elencar para combater esse ativismo do judiciário? Mas, especificamente, esse papel de juiz justiceiro, o governo dos juízes, ou, numa instância mais avançada, quais mudanças podem ser feitas, podem ser implementadas para substituir, que não levem a substituir o voto por uma sentença, que é essa substituição que é recorrente. Trazendo um pouco desse debate que a Edilene coloca, que você também coloca nos documentos, essa sentença que substitui o voto é um grave problema para a democracia. Como nós enfrentamos isso? A professora Edilene, Isabel, levanta uma questão. Ela diz o seguinte. O judiciário fracassou na sua tentativa de solucionar conflitos. Por quê? Porque os processos se arrastam sem respostas por longos e longos anos. Você imagina o seguinte. Por que, Edilene, é curioso isso, né? Porque diz-se o seguinte. É muito comum nós ouvirmos argumentos jurídicos que dizem o seguinte. Por que o legislativo é lento? Por que o executivo é lento? O judiciário deve corrigir essa lentidão oferecendo uma resposta. Agora, você que nos ouve, imagine o seguinte. Naquele seu processo em que você espera há 10 anos, 15 anos, imagine se você chegasse para o juiz e dissesse, como o senhor não decidiu, eu vou resolver com um parlamentar. Então, o que é que o judiciário diria? Diria que seria o fim da democracia, o fim do Estado. O que é que significa isso? O judiciário e o Ministério Público fracassaram, por exemplo, com a questão da criminalidade. Com a questão, agora, da greve dos... Da crise dos combustíveis. Eu não ouvi o judiciário que tanto fala, professora Adilene, que oferece toda hora soluções para tudo, alguém ou um juiz oferecer, por exemplo, uma alternativa ao preço abusivo dos combustíveis. O que é que significa isso, Isabel? O que a professora Adilene insiste, com razão, é dizer que é preciso que nós apostemos menos no direito e mais na política. Como? Que as pessoas, você que trabalha de manhã até de noite, que tem que acordar cedo para arrumar seu filho para ir para a escola, as suas coisas não são resolvidas pelo juiz. E é preciso que nós reforcemos essa ideia de que cabe ao cidadão avocar para si a decisão dos seus problemas. Por isso que a política é tão importante. Por isso que a política é tão importante. É por isso que nós temos agora que substituir essa Constituição e esse ordenamento jurídico, que é todo estruturado, tendo em vista não as leis, que são frutos da vontade popular, mas nas decisões judiciais ou do Ministério Público. Para quê? Para reforçarmos o papel do cidadão e da cidadã na solução dos problemas do Brasil. Repara, o combustível está altíssimo. Não tem nenhum juiz que queira resolver esse problema. Por que o juiz não quer resolver? Por que a ministra Carmen Lúcia não faz uma convocatória e oferece uma decisão do Supremo Tribunal Federal para baixar o preço da gasolina? Sabe por quê? Porque esse é um problema que não é jurídico. Como a maioria dos problemas que assolam a sociedade brasileira, não é tarefa dos tribunais. E o que é que os tribunais fizeram? Os tribunais e os juízes ofereceram para a sociedade quimeras, como disse a doutora Adilene. Ou seja, uma promessa que nunca se realizou por absoluta impossibilidade do direito dos tribunais de solucionarem problemas. Então, há uma distinção, e gostaria de ouvi-los também nisso, há uma distinção entre a função do judiciário e a sua função política. Sim, porque as sociedades modernas elas se fundamentam no poder do cidadão e da cidadã. Então, como é que foi feita essa divisão? Há duas tarefas a cumprir. Uma tarefa de pensar o futuro, e essa tarefa é do executivo e do legislativo. Por quê? Porque esses poderes são absolutamente controlados pela sociedade civil. Inclusive pelo voto. Inclusive pelo voto. Deveria... Principalmente. Principalmente pelo voto. E pela tensão, pelas manifestações permanentes desses cidadãos que cobram mudanças. Ou que mandam recados. Mandam recados claros. Por exemplo, um recado claro da população ante o judiciário. É que mesmo condenado, o que é que a população brasileira diz? que quer que o presidente Lula seja o candidato. O que é que ela está dizendo? Que ela vê com muito descrédito a condenação do presidente Lula, desconsidera essa condenação e prefere que ela, ao invés, ela, a população, ao invés dos juízes, resolva quem será o próximo presidente. Então, nesse cenário, qual é o recado? O recado já dizia assim, não, vocês podem muito, diz o povo brasileiro aos juízes. Vocês podem muito, mas não podem tudo. Vocês não podem escolher o próximo presidente. Essa tarefa é nossa. E nós não nos importamos, diz o povo brasileiro. Qual é a opinião que vocês têm sobre o Lula? Nesse sentido, falar do sistema de justiça, falar do judiciário, é também falar da democracia. Sem dúvida. E como nós podemos tratar essa questão da participação da sociedade, de um judiciário mais envolvido com a democracia e não com o seu fazer político direcionado? Bom, o Luiz Moreira trata de um tema aqui que está no cerne desse debate. Quer dizer, há uma tensão entre os vários grupos de pressão da vida. O judiciário compõe um grupo de pressão? Não tenho dúvida. Ele é reflexo das elites brasileiras? Também não tenho dúvida. Como é que nós construímos esse caminho com cada um cuidando do seu papel? E aqui devo dizer, professor Luiz, que o judiciário tem um papel importante numa democracia. Nós acabamos de falar isso. Não significa, quando se critica e se indica o lugar adequado, que não se respeite e não se queira função judicial. O que se quer é a atividade judicial no lugar que a Constituição lhe colocou. Então, qual é o papel do judiciário? Disse bem o Moreira. O judiciário trata do passado. Ele julga conflitos havidos no passado. Ao julgar conflitos havidos no passado, ele aplica o ordenamento. Então, ele é um aplicador daquilo que o parlamento construiu a partir da leitura que o próprio parlamento faz da sociedade. Então, como é que nós tratamos isso? Como é que nós limitamos esses excessos? Aplicando a Constituição brasileira. Exatamente o que nós não estamos vendo ocorrer nos últimos tempos. E como é que se faz aplicar uma regra dessa com durabilidade, com a participação do povo? Quem que é o responsável pelo seu destino? É o próprio povo. Aqui o que eu quero dizer é que não há uma receita de bolo, que não há um trilho pré-estabelecido e que no final todo mundo vai ser feliz para sempre. Não. Nós, brasileiros e brasileiras, precisamos estar vigilantes e ocupando os espaços públicos de diálogo e de debate para que não se perca de vista, como diz a Constituição no seu primeiro dispositivo, que o poder efetivo é do povo. O soberano, nesse Estado, pelo menos enquanto vige a Constituição, o soberano é o povo. Quem são os juízes? Juízes são agentes estatais que trabalham para esse povo. Não é o povo que está a serviço do juiz. O juiz está a serviço do povo. E ele trabalha para o povo fazendo o quê? Desempenhando seu papel, como eu acabava de dizer, nos termos do que a Constituição estabelece, para que toda essa promessa de construção de vida boa, se implemente. Independente de A ou B, né? Claro, nós não estamos falando aqui de decisões tarifadas, carimbadas, direcionadas. Luiz Moreira aborda um assunto que é muito interessante. De fato, o ponto central aqui é reconhecer que o discurso oficial que dizia que quanto mais processo, mais pacificação social, esse discurso é uma falácia. Porque nós somos os campeões de ações judiciais. E o judiciário brasileiro é o campeão na morosidade e na incapacidade de resolver controvérsias. Então, eu acho também que o cenário atual brasileiro tem um pouco de cortina de fumaça dessa ineficiência do judiciário. Esse movimento todo, os juízes atores, os juízes protagonistas, também é um movimento, a meu juiz, ideológico, para nublar o que é evidente de que o judiciário brasileiro não cumpre seu papel. De fato, Moreira tem razão. O judiciário brasileiro faliu, fracassou. E eu sempre recordo da reforma de 2004. Com a emenda 45 de 2004, na exposição de motivos, um dos argumentos para realizar a reforma e criar o Conselho Nacional de Justiça era aproximar o juiz do povo. Quer dizer, ali está reconhecido, primeiro, a ausência do juiz da vida pública, cumprindo o seu papel adequado e, principalmente, uma tentativa de aproximação para tentar minimizar o fosso que se abriu com essa ausência de eficiência na atividade judicial. Claro que, nessa que eu estou chamando aqui de ideologia, vieram de encomenda as várias reformas, que também pretendiam ser, como muitos acharam, a salvação da lavoura. Então, eu me lembro sempre, um dos marcos para mim dessa pretensão de reforma para nublar essa ineficiência e essa falência do judiciário foi a lei da ficha limpa. Quando aquele projeto veio a público e nós pudemos travar debate sobre ele, um dos indicativos nossos era o seguinte, primeiro, aqui que a lei da ficha limpa é um projeto de iniciativa popular. Não é verdade. Quem redigiu aquele texto e o divulgou e estimulou a colheita das assinaturas dos cidadãos pelas ruas foram as associações dos juízes. Então, ali, aquele projeto, por exemplo, nasceu do anseio popular. E o que virou a lei da ficha limpa? Então, a ideia dela, que ela trouxe, está implementada no Brasil, era substituir o processo democrático dialogal com a construção de decisões no tempo que a lei estabelece e a própria Constituição. Era substituir tudo isso pelas liminares dos juízes. Tudo o que nós estamos vendo hoje. O juiz dá um liminar e afasta um sujeito da vida pública. O juiz decide que o cidadão eleito pela maioria de uma determinada população que ele não vai ocupar o cargo porque ele, o judiciário, entendeu que ele não deve ocupar aquele cargo. E por aí vamos. Então, eu não penso que aqui, quer dizer, tem uma receita pronta, penso que não. Mas tem um indicativo para nós. É que aquela ideia de maioridade do ser, de autonomia das pessoas, tem que orientar os nossos passos. Não dá para entregar o nosso destino, a solução e a construção das alternativas a terceiros. Esses terceiros aí que sempre pareceram acima do bem e do mal. E que não são, e que não estão acima do bem e do mal. Então, a oferta que faço, singela aqui, é de manutenção dos debates. Ampliação dos debates. Você que nos acompanha, é nosso convidado, nossa convidada a conhecer mais da nossa revista por meio do caderno de documentos. O caderno de documentos, ele contém um conjunto de informações extraídas a partir dos jornais de circulação nacional do Partido dos Trabalhadores e que tratam exatamente dessa temática da justiça e da política, ou da política e da justiça. Nessa edição, a partir da página 89, vocês podem encontrar diversos artigos que tratam dessa temática, dos casos em que a justiça atua de maneira política. e nós sabemos que isso acaba tendo um lado e sabemos a quem isso tem tanto prejudicado. Temos justiça sobre o campo, sobre os trabalhadores urbanos, e é possível notar esse cumprimento desse papel. Então, nós também queríamos ouvir de vocês como que é possível, quais fatores têm permitido que não permaneça essa situação de uma atuação de morosidade ou de agilidade de acordo com a conveniência da justiça, de acordo com a conveniência dos conjuntos de atores que demandam ou que são levados a esse sistema judiciário. Como a gente pensa essa questão dessa seleção que, de fato, se pauta ora pela agilidade, ora pela amorosidade, e esse papel da justiça? Como podemos lidar melhor com isso se temos alternos daqueles que nos ouvem? O senhor mestre? Bem, Zé, a professora Edlaine rememora aqui uma passagem muito importante que veio a ser desvirtuada pelo... Porque nós precisamos entender o seguinte, as modificações que foram introduzidas no sistema legal, no sistema jurídico brasileiro, pelos governos do PT, foram, em geral, uma tragédia. Certo? Repara que a doutora Edlaine Lula levanta uma questão que é muito atrelada a uma a uma proposição do presidente Lula. O que o presidente Lula dizia em 2002, 2003? Ele dizia o seguinte, que o judiciário é uma caixa preta. E como caixa preta? Isso não é novidade para nenhum daqueles que nos ouvem. Porque quando você chega no fórum, qual é, em geral, o edifício mais luxuoso da sua cidade? É o hospital? Não. É a escola? É o judiciário? Ou o ministério? Ou ambos? Então, o que é que o presidente Lula dizia? Lá em 2003, é preciso reformar a caixa preta. E o que é que, repara, nós temos um diagnóstico, professora Edlaine, do grande estadista Lula, que dizia que era necessário construir um controle social, portanto, um controle do povo, da cidadã e do cidadão, sobre aquilo que o Ministério Público e o Judiciário faziam. Qual foi a resposta que foi entregue pelo petismo jurídico? Não foi controle. Aquela ideia do presidente Lula foi absolutamente desvirtuada e se criou a partir dali as condições para que o Judiciário e o Ministério Público tutelassem a sociedade brasileira. Eu vou dar um exemplo, Tad Laine. Há a emenda à Constituição que criou a súmula vinculante. O que é que faz a súmula vinculante? A súmula vinculante não era uma caixa preta o judiciário? Sim. A resposta foi a seguinte, eu vou criar uma medida judicial pela qual o Supremo Tribunal Federal vai governar toda a administração pública direta e indireta. É mais controle. Como é que mais poder? Como é que o presidente Lula e a sociedade brasileira pegam o consenso de que com a participação do Judiciário e do Ministério Público eles concordavam. Eles concordaram que eles eram mal geridos, que eles gastavam mal, que eles eram inevores. E a resposta foi mais poder para o Ministério Público e para o Judiciário. Quando o que deveria ter sido feito era o controle sobre seus gastos, o controle sobre a sua burocracia, o controle sobre a sua que prioridades eles alcançarão naquilo que nós podemos chamar, como dizia o professor meu, cearense, José de Albuquerque Rocha, o controle sobre o governo dos juízes. Ou seja, orçamento, finanças do Ministério Público e do Judiciário deveriam ter o controle da população. No seu texto você chama esse aspecto de a gente do Otário Graves de uma nova separação de poderes, né? E lembrando que esses dois menores você encontra no nosso caderno de todo mundo. Por que, José de Albuquerque? Porque o que nós construímos foi uma construção, foi fruto de uma resistência ditadora. Portanto, foi a política que dotou o Brasil de uma Constituição chamada por Ulisses Guimarães cidadãs e o desenrolar dela foi a negação da cidadania porque o Judiciário e o Ministério Público passaram a tratar a sociedade brasileira como carecedora de intervenção. naquilo que a professora Adilene chamou agora é que a professora Adilene chama a atenção a atenção seguinte. Bem, é preciso encoderar o cidadão. O que é que o Judiciário fez? O Judiciário é o modo pelo qual há uma relativização absoluta das eleições. Eu chamo três exemplos. Na sua cidade, o seu prefeito ou você conhece algum prefeito que ele é percaçado? Isso é regra no Brasil. Os mandatos que são frutos da soberania popular são tratados no Brasil como irrelevantes. Outro exemplo, o golpe da presidência Dilma. Todos no Brasil, em especial, professores de lei nos ministros, o presidente do Tribunal Federal, sabiam que a proposta de impeachment, que aquela urtidura, aquela trama era a olhada de um bandido. Eduardo Cunha. aquele bandido que não queria se vingar da presidência eleita contra quem até hoje não há alguma denúncia, uma acusação, não há nada contra ela. Ela permanece honesta, só que há são antipatias. As pessoas estavam contra ela restrições, mas nem um crime. E aí, o Supremo veio, o Supremo olhou com o mandato da Dilma e disse, bem, entre a Dilma e a chantagem do bandido, eu vou ficar com a chantagem do bandido. E o mandato da presidência da república foi eliminar. O que explica muito do processo anônimo que nós vivemos hoje, em que toda hora o Estado de lei em qualquer categoria relativamente forte impõe a sua vontade ao conjunto da sociedade brasileira, o seu amigo. se os juízes impunham os seus caprichos, agora, a Polícia Militar impõe seu capricho, o seu governo impõe seu capricho, de modo que você não tem o que mais ordem pública, você não tem o Conselho de República, só tem capricho, privilégio. É um grande problema quando nós tratamos dessa questão da atual conjuntura política e com relação ao papel judiciário. Nós estamos caminhando para o encerramento daqui a pouco do nosso debate, desse diálogo, e também gostaríamos de ouvi-la, professora Edilene, pensando um pouco exatamente nessa temática que o caderno de documentos traz e que está disponível da nossa revista, esse papel que o judiciário tem desempenhado, especialmente nos últimos tempos, com o golpe já citado pelo nosso convidado Luiz Moreira, mas também com o julgamento do presidente Lula, essa questão mesmo de uma atuação política que tem sido, que tem estado cada dia mais forte em pauta, e também dessa conjuntura um pouco mais contemporânea. Nós gostaríamos de ouvir as suas considerações. eu penso que como tem se apresentado, Luiz Moreira diz muito isso, e nós temos visto propostas muito interessantes, é claro que é preciso pensar em refundar a República Brasileira. É preciso rever todo esse processo que chega nesse tempo que é o desenho do caos. O que o Moreira assinala, com essa ausência do público, do espaço público dialogal, construído pelos componentes desse mesmo espaço público. Nós precisamos resgatar isso. Nós estamos, e acho que essa sensação todos, de A a B, esquerda e direita, tem, é de que, desde o golpe, as estruturas mínimas de construção de diálogos no país, elas ruíram. Então, o próprio judiciário já percebe que o equilíbrio que ele achava que poderia impor é muito frágil. Tão frágil que está nos jornais de hoje, por exemplo, se vocês pegarem os principais jornais do dia, o Supremo Tribunal Federal gastou 374 mil reais para reservar uma área VIP no aeroporto de Brasília, porque os ministros do Supremo não conseguem andar no saguão do aeroporto sem tomar uma vaia. Interessante isso, quando nós estamos tratando da redução de custos, da redução de recursos para áreas fundamentais como saúde, assistência e educação, e a gente tem uma rubrica destinada para a proteção dos servidores públicos. E pensa, quando eu lembro da exposição de motivos da reforma do judiciário, da emenda constitucional nº 45, que o próprio judiciário dizia que tinha que aproximar do povo, como é que eu crio esses guetos para distanciamento desse mesmo povo? Então, assim, em síntese, encaminhando já para a consideração final e agradecidíssima pelo convite, pela oportunidade, primeiro de conviver com o meu amigo querido, de um visionário, um ser dotado de uma inteligência espetacular, Moreira, eu digo sempre que não é um homem, é um exército, é de uma inteligência fulgurante, mas agradecer na oportunidade, e principalmente debater um tema desse. Claro, que essa construção de propostas, ela não pode renunciar à política. E ela precisa começar, inclusive, reconstruindo conceitos. Um ponto que eu acho que nós precisamos observar é que a gente sempre fala assim, o judiciário julgou politicamente, como se isso fosse ruim. O que o judiciário faz que é ruim? Não é política. O que ele faz que é ruim é desrespeitar as regras pré-estabelecidas. Porque o ato de julgar é um ato político, no sentido de formular ideias. Só que esse ato de julgar, que é um ato político, ele tem regras para ser realizado. O juiz não pode afastar a vontade da lei para colocar no lugar dela a vontade dele. Por exemplo, para ficar claro para quem nos acompanha, a Constituição brasileira descreve com todas as letras o seguinte, artigo 15, inciso 3, não é possível que os direitos políticos sofram impactos em decorrência de uma condenação criminal se esta condenação criminal não tiver transitado em julgado. todos que estão acompanhando o cenário brasileiro já ouviram dizer por aí que o Lula está inelegível, que ele não pode sequer registrar a candidatura dele. Não procede. A lei da ficha limpa fala o contrário mesmo. A lei da ficha limpa diz que é possível antecipar efeitos de uma condenação, mesmo sem trânsito, para atingir direitos políticos. Mas a Constituição fala exatamente o oposto. Quem vale mais num sistema desse? É a Constituição. O judiciário está alheio, ignora o texto da Constituição. Então, o ato dele de julgar que é um ato político se torna um ato arbitrário quando ele renuncia ao texto constitucional, por exemplo. Mas, então, é um pouco isso. Eu acho que este ato agora, aqui nesse momento, de dialogar com as pessoas, de tratar esses temas, já é uma boa iniciativa. Conversar, dialogar sobre esses temas é muito importante. Daí eu achar o seguinte, quando nós falamos de processo, é preciso resgatar o lugar do povo, do cidadão, da cidadã, no processo. Nós não podemos achar que o processo judicial, em particular, vai andar sozinho, sem a nossa participação, sem a nossa inclusão. Por exemplo, há um tema que nunca se discutiu no Brasil e precisa ser tratado por reformas políticas sérias, envolve o controle dos mandatos políticos pelos cidadãos. A lei eleitoral não aceita que o cidadão eleitor, que não seja candidato, que não seja partido, que não seja o Ministério Público e que não seja uma coligação, ela não aceita que esse mesmo cidadão mova uma ação judicial eleitoral. O judiciário brasileiro sacramentou isso. Quer dizer, ele faz uma leitura da lei excludente do cidadão. Nós nunca travamos esse diálogo num nível tal de mudar essa regra legal. Tem que ser mudada. Os espaços de diálogo do povo precisam ser ampliados, basicamente, para a gente começar a fazer um debate sobre esse assunto. Muito obrigada. Nós queremos ter esse tema, doutora Adelene. Finalizando, com as suas considerações, Luiz Moreira, é preciso dotar o Brasil de uma nova separação de poderes. Nos chama a atenção um texto escrito em 2009 e a sua atualidade. Encaminhando também as suas considerações finais, quais rupturas são necessárias para avançarmos nesse sentido? Primeiro, nós precisamos entender o direito como uma ciência entre outras quaisquer. O direito não é a mãe das ciências. O direito é uma disciplina importante? Importante. Mas, por exemplo, é incapaz de resolver o problema da gasolina. Se o direito fosse uma teologia, fosse, fizesse mágicas, o direito poderia resolver isso. Mas não resolve. Por que não resolve? Não resolve do mesmo modo que um médico não resolve esse problema. Então, o que é que nós temos que entender? Nós temos que fazer uma nova engenharia constitucional em que o cidadão ocupe o centro da república e não seja desconsiderado como alguém que, por ser aspas, ignorante, deve ser contornado do cenário político brasileiro. que seriam, por exemplo, professora Adilene, um cenário para que nós chamemos de um constitucionalismo popular. Primeiro, libertar as eleições do julgo do judiciário. Não é possível que ainda hoje uma instituição, a justiça eleitoral, concentre os poderes legislativo, executivo e judiciário. não dá. Não dá para um juiz, e aí eu chamo você a atenção, repara qual foi o grande problema do judiciário, pelo menos desde agosto do ano passado, de 2017, para agora junho de 2018. Foi conectar as decisões judiciais do caso do triplex ao calendário eleitoral. O que é que eles fizeram? Nós vamos julgar com pressa para tornar se não tornar o Lula inelegível, pelo menos fragiliza a sua figura política. Uma conveniência do uso do tempo da justiça, né? Ou seja, o processo foi julgado porque era o Lula. Não havia outra lógica a não ser dizer que o julgamento estaria atrelado ao calendário eleitoral. Então, o que é que nós temos que fazer? Criar um órgão cuja direção seja da sociedade civil organizada para organizar e baixar as normas das eleições. Não tem nada a ver a organização das eleições do processo eleitoral com o judiciário. Um exemplo, você se lembra que as eleições eram um momento de festa no Brasil. Hoje, as eleições são um momento fúnebre. O eleitor, o cidadão e a cidadã quando saem para votar, a preocupação dele é não ser preso. Não se trata ali de um ato político, partidário, em que as pessoas escolherão o seu futuro. Quem é o protagonista da eleição não são os candidatos, é o judiciário. Quem anuncia o resultado das eleições, a figura mais aguardada é a presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A presidenta ou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Acima do voto. Claro que aí há uma mensagem muito clara. É dizer, nós não nos importamos com a vontade dos cidadãos. Nós nos importamos com que os juízes e os promotores eleitorais entendem como tal. Então, essa é a primeira medida. Qual é a segunda medida para o constitucionalismo popular? Uma medida simples, professor Adelene. O que é o Estado do Brasil hoje? Esse país tão magnífico, com tantas riquezas, com tantas promessas, é um país exaurido. É um país cansado de nunca realizar suas promessas. E que tem no Estado um dos principais fomentadores do emprego, da renda, do desenvolvimento. Nós temos, no entanto, uma estruturação da administração pública que pune o bom gestor. se você é um bom prefeito e se você soluciona e propõe, soluciona problemas e propõe soluções de modo criativo, fatalmente, essa solução será enquadrada como ímproba. Embora, esse gestor não tenha cometido nenhum crime, nada, mas ele é taxado como ímproba e será afastado da vida pública. Então, por que nós temos que realizar uma alteração no artigo 37 da Constituição, substituindo o termo legalidade, professora Adilene, pelo termo legitimidade? Para quê? Para que nós entendamos que a tarefa do Estado brasileiro é trazer, primeiro, justiça social, bem-estar para as pessoas e, segundo, fomentar saídas, fomentar empregos, fomentar formas alternativas ao lucro. Porque você que está nos escutando, você não se importa se a gasolina custa 5 e 10 porque está enricando o sócio da Petrobras. O que importa para você é o seguinte, eu preciso do automóvel para levar meu filho à escola e eu não estou conseguindo levar meu filho à escola porque a gasolina está cara demais. Então, qual é a tarefa do Estado? A tarefa do Estado é promover uma forma de vida que a professora Adilene chamou de vida boa. Então, o que é que nós temos que fazer? O direito tem que sacudir essa preguiça que parece que nos compõe, professora Adilene, nos juristas e os juristas pararem de celebrar um paradigma judicial e alterar esse paradigma dotando o povo do que for necessário para que o povo tenha um bem-estar. O que é que nós temos hoje? Tem seis meses que nós só decidimos quanto vale o auxílio-moradia do juiz e membro do Ministério Público. O que é que isso importa para o cidadão? Pelo menos se o salário mínimo fosse indexado ao auxílio-moradia, ainda vai lá. Mas o que é que nós temos hoje? São tomadas medidas e mais medidas para que o povo se conscientize de que ele é um nada, de que ele sequer pode eleger os seus candidatos porque ele elege o juiz Castro e porque ele é sempre tratado como alguém que merece descrédito. É isso que nós temos que fazer. Ou seja, a Constituição brasileira precisa ser revista porque o paradigma judicial tomou conta desse cenário institucional brasileiro em detrimento dos partidos, em detrimento do executivo, em detrimento do legislativo. Democracia no Brasil hoje nem mais de quatro em quatro anos ocorre. Por quê? Porque você é chamada para votar, aí você vota no prefeito, dois meses depois o prefeito é cassado. ou preso ou a Câmara dos Venedores fechada. Então, o que é que nós temos? Qual o recado claro que é dado pelo sistema de justiça, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pelo Judiciário? É que a vontade do cidadão importa pouquíssimo. Esse é o recado. E nós precisamos construir um sistema jurídico que Ministério Público e Judiciário sejam servidores públicos. que servem o cidadão e a cidadã do Brasil. Muito obrigada, doutor Luiz Moreira. Muito obrigada, doutora Edilene, que estão conosco no debate de lançamento da revista Perseu História, Memória e Justiça, que também está disponível a partir dessa edição a sua versão online no site da Fundação Perseu Abramo. você pode acessar fpabramo.org.br e baixar a versão completa da revista, que é composta pelo conjunto de artigos, dentre eles, escrito pela doutora Edilene Lobo e também o caderno de documentos, onde você encontra os artigos sobre a judicialização da política e trazendo esse aspecto histórico que o PT sempre esteve às voltas com essa questão e essa maneira de perseguir alguns segmentos, como temos visto em diversos momentos da nossa história, você também encontra mais informações e mais documentos que fazem parte do nosso acervo no caderno de documentos. E também compõe essa revista o caderno de fotos, esse caderno que retrata imagens importantes, significativas, que estão disponíveis no nosso acervo e que estabelecem um diálogo com a temática geral do nosso dossiê. Também temos uma resenha ao final da nossa revista e você pode também participar enviando o seu artigo de acordo com a temática, visite o site, conheça o edital e participe conosco. A revista pode ser, o download já está disponível no nosso site e ajude também a divulgar, a expandir, a levar um pouco mais desse debate para os diversos locais do nosso país. A vocês que nos acompanharam, o nosso muito obrigado e o nosso convite que permaneçam conosco através das atividades online que a Fundação desenvolve e também visitando o nosso site com mais informações a respeito da conjuntura, a respeito da história, da memória e da formação que é ofertada pela Fundação Perseu Abramo do Partido dos Trabalhadores. Mais uma vez, muito obrigado à nossa convidada e ao nosso convidado. Foi uma satisfação, um debate muito rico. Tenho certeza que será utilizado e também pode nos impulsionar e aprofundar essa temática que é tão cara à nossa conjuntura atual. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. A CIDADE NO BRASIL